Porque é isso, todo mundo já teve que fazer alguma coisa que não gosta na vida Eu já tive, você já teve O que você fez? Eu? Cara, eu já tive que fazer salão do automóvel Gata da frente do carro? Gata da frente do carro Ah, bom, bom, bom E dentro do carro Mas você tinha que explicar o carro E você ficava assim o tempo inteiro? Não, e olha só que curioso Eu fui fazer primeiro e último, né? Eu tinha 19 anos E salão do automóvel, deixando claro Só pega quem... Não é qualquer uma que vai, pessoal A seleção do salão do automóvel, ela é dura Não, e outra, fazem um baita de um treinamento E foi o que eu mais gostei Eu aprendi o que era um turbo intercooler Explica pra gente o que é um turbo intercooler Pra fazer o salão do automóvel Porque eu ficava na... O que é pior saber? Título de capitalização Turbo intercooler A Nissan Frontier tem um turbo intercooler Nem sei se tem mais Na época tinha um toca-fitas Que ano foi isso? Eu tinha 19 Você tá falando Você tá falando o negócio num carro Eu tenho 36 Faz 15 anos Já nem existe a marca do carro Faz 15 anos E aí... Mas assim, o pior disso era Você ficava de pé Doía o pé pra caramba Você entrava 8 horas da manhã Ficava até as 8 horas da noite De pé Aguentando Uns filho da puta Falando Se eu comprar o carro Você vem junto No começo Eu respondia Tipo... No final eu já falava Eu e a tua mãe A tua mãe Acho que tá tudo Aí o cara tipo Saia do carro assim Sabe? Eu falava Quase tava fazendo uma listinha Tipo... Os caras faziam as piadinhas mesmo? Sim Que escroto É triste Não passa pela cabeça dele Que outro cara já fez, gente Enfim E aí então... Então você... Modelagem Você fazia modelagem É isso? Eu fazia evento Não dá pra chamar de modelagem Né? Aquela coisa Porque pagava muito bem Tipo... Eu ganhava 150, 200 reais por dia Naquela época Ok E eu ainda falava que era bilingue Nem era Mas eu tipo... O cara que faz essa piadinha Não vai querer falar em francês com você Né? Não, mas é tipo... Eu enrolava bem No inglês E bilingue ganhava um pouquinho a mais Né? Entendi Então eu falava bilingue, bilingue Sim, claro Então ajudou no teu primeiro... O primeiro milhão foi construído Tem o sangue... Tem o sangue da modelo Natália ali no meio